No vídeo de hoje nós vamos trollar o Flint do Monster Lab de 7 formas diferentes, galera! É isso! Vamos ensinar vocês 7 formas de entrar no Monster Lab e trollar muito aquele monstro feioso, não é mesmo, Fidelis? Exatamente isso, querinha! Hoje ele paga por tudo! Ele vai pagar por tudo, com certeza! 7 vezes! Então, galera, já explode muito, muito like nesse vídeo! Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho e assiste até o final pra descobrir todas as formas, porque a última é sensacional, né, Fidelis? Sem dúvidas alguma, o pessoal tem que acompanhar todas as 7, né? Vocês vão rajar o bico com esse monstro feioso, então bora lá para a primeira trollagem! E a primeira forma que nós vamos trollar o Flint é usando poção de super velocidade, Fidelis! Então nós já estamos com a poção na mão e nosso objetivo é só trollar ele, não quero saber de ganhar, eu quero trollar esse bobão, hein? Fechou, é, o negócio é fazer ele de bobo! É, vamos fazer ele de tonto! Então já tomei a poção, estou com super velocidade, bora achar ele, Fidelis! Eu acho que eu vou tomar minha poção só quando eu encontrar ele, pra ganhar mais tempo ainda! Você deu uma boa, você teve uma boa ideia, hein, mano? Ele tá aqui, ele tá aqui, ó, ele tá aqui! É, tá vermelho, tá vermelho, olha só! Vamos procurar ele por aqui! Não, ficou, agora ficou, ele tá pra cá, mano! Ih, é pra aí, pra aí mesmo, é pra aí mesmo! Eu acho que é por aqui, Fidelis, ó! Caraca, cadê ele? Ele tá ficando, ele tá escondido, ele tá escondido, ele tá escondido, ele tá escondido de nós, cara! Ele sabe que ele vai ser trollado, ele sabe que ele vai ser trollado! Daqui a pouco vai acabar a minha, ele que tá trollando nós, vai acabar a minha poção e eu não vou ter encontrado ele! Aqui, ó, aqui, o laboratório dele, encontrei o laboratório aqui, acho que ele deve estar aqui na parte verde, aqui, achei ele, achei! Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo onde você tava! Mano, você tá com a poção, você trola ele, você trola ele, não toma a poção ainda! Tá, ainda não tomei não, tô esperando você aqui, aí, beleza! Ele tava aqui, ó, ele tava aqui, ó! Ele tava bem aqui! Eu tô sem velocidade, mano, será que ele entrou lá pra dentro? Eu não sei, aqui, aqui, ó, aqui, ó! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Mano, olha aquele que você corre dele! Olha, ele me segue, olha, ele me segue, ai, 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 eita, deu ruim, deu ruim! Não, cuidado, cuidado, Fidelis, não tem dinheiro de pegar, não tem dinheiro de pegar! Eu tô levando ele! Mano, você tá muito lá, peraí, tô conseguindo te alcançar! Onde é que você tá? Você tá em que cor? Ah, ele tá! Eu tô atrás de vocês, mano, agora ele me viu, ele não sabe se ele vai atrás de você, atrás de mim! Peguei ele de volta, peguei ele de volta, peguei ele de volta! Galera, o Flint tá igual bobão! Mano, dá pra você ficar o tempo todo trollando ele aí, Fidelis! Eu dei o olhé dele, eu dei o olhé dele! Olha isso, galera! Mas essa foi apenas a primeira trollagem que nós vamos fazer com ele, pessoal! Vão ter outras, então bora pra próxima! E a segunda forma de trollar ele, Fidelis, que nós vamos usar, é usando o power-up de super pulo! Então, eu vi que ele passou pra cá, Fidelis, ele deve tá dentro dessa sala aqui, ó! Será? Te dá uma olhada, te dá uma olhada! Já tô meio power-up, vê se ele tá aí, vê se ele tá aí! Ah, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ó! Cuidado, cuidado, cuidado! Ele acabou de entrar nessa sala aqui, ó! Vou trollar ele, vou trollar ele! Vem cá, Flint, pegou! Não, pegou a menina! Não, pegou não, pegou não! Mas ele não vai me pegar! Me pegar, vem me pegar! Vem me pegar! Ele tá com medo, Fidelis, ele tá com medo, ele sai que eu tô com power-up! Vem cá, Flintzinho, pulei! Tá! Fidelis, eu acho que essa segunda forma não funcionou muito, mano! É, não é uma boa, não! Tá, mas agora isso me deixou com raiva! A terceira vai ser infalível, mano! É, bora nessa! Beleza, Fidelis! Se ele não gostou muito do super pulo, ou ele gostou, né, porque ele pegou a gente, quero ver ele pegar a gente nas vassouras, cara! Agora eu quero ver! Agora é velocidade e pulo, né? Porque tem os dois! Agora eu pulo tão rápido que eu pulo com a minha cabeça aqui no teto, mano! É, exatamente! Tem que ficar ligeiro ali! Deixa eu ver aqui! Deixa eu ver! Vamos ver! Agora ele tá fugindo de nós, né, mano? Ele não quer encontrar a gente de vassoura nem de jeito nenhum, porque ele tava achando o pam-pam-pam lá, tendo derrotado a gente naquela hora, né? Ah, agora de vassoura eu quero só ver, cara! Eu tô por... Arrachei o livro, mas nem vou pegar o livro, senão eu vou perder a vassoura, né? Ele tá por aqui! Ele tá aqui, Fidelis! Achei ele! Achei ele! Perto do laboratório! Olha aqui, ó! Vamos olhar ele! Vamos olhar ele! Vamos olhar ele! Vamos ver se ele pega! Deixa eu ver! Vem, Flitzinho! Vem aqui, seu Flit! Flit! Vem! Olé! Pegou você, Fidelis? Pegou você? Não, ele tá atrás de mim aqui! Ele me pegou ainda não! Que jeito que a velocidade! Vem, Flit! Vem, Flit! Vem, Flit! Olé! Olé! Tá, agora eu vou ter que correr muito! Corre, 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 corre! Só correr com a vassoura que ele não pega, mano! Só correr com a vassoura! Mano, vai ficar doidinho atrás de nós, Fidelis! Ai, eu pulei na cabeça dele, cara! Ah, peraí, você vacilou, hein, mano! Mas você vacilou demais, hein! Eu tentei pular por cima dele! Vem, Toro! Vem! Ó, fica olhando, Fidelis, fica olhando! Olé, Toro! Vem, Toro! Vem, Torito! Olé! Vem, Toro! Ah, mano! Pula em cima da cabeça dele também, que eu quero ver! Pula por cima da cabeça dele! Pula por cima da cabeça dele! Ah! Foi o outro! Foi o outro, tá vendo? Ele sozinho não consegue! Não consegue, não! Ficou bravinho e chamou os amigos, né? Fazer o quê? Mas tem mais trollagem, Fidelis! Aguarda que tem mais! Agora nós vamos trocar ele de snowboard, Fidelis! Então ele tá por aí? Eu vi, eu vi, eu vi! Ele tá bem aqui, ó! Ele entrou bem aqui, ó! Ah, ele tá aí dentro? Deixa ele sair, mano! Deixa ele sair! Ele guarda caixão? Vamos ver se ele vem atrás de nós, então! Ele veio pra cá, ó! Ele veio pra algum lugar! Agora não sei se ele foi pro Azul, se ele foi pro Vinho! Ele tava aqui agorinha! Meu Deus, eu tinha visto ele também, Fidelis! Mas relaxa, mano! Relaxa que do snowboard, nós pula por... É, o snowboard não pula tanto quanto a vassoura! Então, a gente não pode ficar se garantindo só no pulo! Tem que correr dele, beleza? É verdade! Eu acho que ele veio pro Azul aqui, ó! É, ele veio na parte azul! Calma, vamos procurar aqui, ó! Tá aqui, tá aqui! Ele tá aqui atrás, Fidelis! Cuidado! Não vem, não vem! Não vem! Olha aqui, cuidado! Corre! Ele tá atrás de mim! Relaxa! Você tá de snowboard, você tá rápido, mano! Ah, é verdade, é verdade! Ah, ele veio! Vem! Olha aqui, olha aqui, ó! Vai, Fidelis! Ei, você me pegou, cara! Tá, eu te peguei? Ele transformou você e você me transformou! Ô, Fidelis! É pra nós trolar! Ele é pra ele trolar nós, mano! Isso aí tá virando uma disputa, esse negócio! Ai, ai! Olha só, Fidelis! As últimas trollagens não deu muito certo! Mas e o que ele tá fazendo? Ele tá usando as nossas próprias armas contra nós! Então, agora a gente vai fazer isso com ele pra próxima trollagem! Vamos usar uma arma dele contra ele mesmo, mano! Uma arma dele? Como assim? Eu não tô entendendo muito bem, não! Sim, você vai entender, cara! Vamos lá pro laboratório dele! Vem comigo que eu vou te mostrar! Porque, mano, tem um jeito de a gente usar o próprio laboratório do Fint contra ele e ficar fazendo ele de bobo, cara! Ah, isso eu quero ver, hein! Ah, você vai ver! Vem comigo, cadê? Pera, ele tá por aqui, mas eu acho que ele não tá no laboratório, não! Vamos ver se ele tá no laboratório! Não! Tá livre, tá livre no laboratório! Vem cá, Fidelis! Vem cá, vem cá, vem cá! Deixa eu te mostrar! Beleza, tô aqui! É, tá vendo que tem uma caixa secreta aqui? Inclusive, eu já tinha pego essa caixa secreta! Eu não peguei, não! Vou pegar agora! Nossa! Enfim! Aqui, mano, ele não pega você de jeito nenhum! Você acredita? Ah, não pega a gente aqui? É, não pega! Vamos atrair ele pra cá pra você ver? Tá, mas ele entra na sala aqui, né? Ele entra, ele entra, ele entra, só que ele não pega nós aí, mano! É simplesmente, sei lá, ele não mexe no PC dele! Hum, eu acho que o Flickr deve ter proibido ele de chegar perto! É, alguma coisa assim, mano! Vamos encontrar ele! Tá, beleza! Beleza, Fidelis! Ele tá aqui perto, mano! Vamos atrair ele pra cá, porque aí você vai ver! A gente vai se esconder ali atrás do laboratório! Ali atrás do computador! O bicho é rápido, cara! Olha isso! É, ele já voltou pra cá, né? Ele foi atrás da menina aqui, ó! Pegou a menina! Beleza, atraí ele agora! Atraí ele agora! Vem, Flickr! Cuidado com a menina, Fidelis! Vai, vai, vai! Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Vem, Flickr! Lá, 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 lá! Você não pega a gente! Ai, vai acabar a minha poção! Calma aí, relaxa, relaxa, relaxa! Vamos, vamos, vamos! Tamo chegando, tamo chegando! Beleza, beleza, beleza! Pula, pula! Pula atrás do PC! Pula atrás do PC! Pulei! Pulei! Ele não pega mais! Ele não pega! Não pegou mesmo! Cadê? Olha isso! Ele ficou um bumbum, ó! Atraí ele, atraí ele, atraí ele! Atraí ele, atraí ele! Vou chamar ele aqui, ó! Ai, 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 ai! Vem, vem, vem! Vem atrás do PC! Vem, vem, Flickr! Ai, vem, Flickr! Ai, 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 ai! Nossa! Vem, nós dois! Mas porque nós deixamos nós ter as peles atrás do PC! Ai, ele não pegava nós nunca, mano! Não pegava nunca, velho! Agora é o seguinte, Fidelis! Se aqui é o laboratório de monstros dele, bora virar monstros também! Ah! Esquibiridão! Yes! 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 Meu Deus, mano! Bora lá pro laboratório aqui! Ele tá onde? Ele tá onde? Tá aqui no laranja, cara! Boa, boa, boa! Vamos atrair ele pro laboratório de novo? Tá, bora, bora, bora! Só que agora ele esquiva de toalha pra gente ficar zoando com a cara, Cadê ele, mano? Eita, ele tá atrás do menino aqui, ó! Ele tá atrás do menino! Tá bem aqui, ó! Cadê ele? Ai, ei, 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 ei! Ah, me pegou, cara! Se pegou, mas ele não vai pegar eu não! Esquibiridão! Esquibiridão! Ai, você tá atrás de mim, Fidelis! Ai, não! Cascou, cascou, cascou! Tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo! Tem que entrar na máquina, tem que entrar na máquina! Vai ter que entrar, ele vai se esconder! Entrei, entrei, entrei! Escudeu! Meu Deus! Pegou o cara na minha frente! Nossa, dois akumas de uma vez, hein, mano? Eu vi! Nossa, você é louco! Tá, eu vou sair pro outro lado! Agora, eu quero só o Flint! Ele tá tentando usar os akuminhas dele, mas isso não vai dar certo, não! Porque eu, ele não vai pegar esse cara! Ele tá montando um exército e tem um Freddy agora! Ah, é verdade, mano! Ele capturou o Freddy! Ah, eu não acredito nisso! Mas relaxa, Fidelis! Olha, ele tá por aqui, mano! Ele tá por aqui! Ou é o akuma, né? Ou é o akuma também! Deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa aqui, ó! Tá pra cá, azul! Vem o mapa de cima! É o akuma, é o akuma! Tem um akuma aqui! Tá, vou ver o mapa de cima aqui, ó! Pera aí! Deixa eu clicar aqui! Entrei aqui na máquina, tô de boas! Tô de boas! Sai pra lá, chulé! Deixa eu ver! Ele tá... O Flint, ele tá num... Ele tava atrás de uma pessoa que entrou dentro da... Eita, o akuma tá vindo atrás de mim também! Onde que tá? Onde é que tá o Flint? Ele tá perto do laboratório dele! Tem dois akumas no laboratório dele! Ah! E ele tá perto? É, ele tá bem na frente do laboratório dele! Guardando o caixão! Mas relaxa, eu vou dar uma olhada nele no descreditório, você duvida? Agora ele foi pro... Pro azul! Tá, pera! Tem uma akuma aqui! Ah, pra uma akuma! Tô vendo! Tem dois aí, cuidado, velho! Pera, tô escondido, tô escondido! É, aí eles vão! Eu sou profissional! Quando eu quero jogar, eu jogo, ó! Saiu o furo! Boa, boa, boa! Cadê o outro akuma? Tá por aqui? Tem... Tem mais uma... Tem... Tem uma akuma perto do Flint também! Mano! Te pegou? Esse cara me trollou, velho! Esse cara me trollou e ganhou, Fidelis! Ganhou? Não, agora vai ter que ser a trollagem final! Agora é a hora de acabar com esse cara! Vamos nessa! Vamos! Então, pra última trollagem final! Já que ele se acha um monstrão, quero ver se ele ganha dos 100 cabeças! Não é mesmo, Fidelis? Isso! Eu quero ver! Vamos ver se ele é bom contra os 100 cabeças! A cabeça do Fidelis tá aparecendo pra gente, galera, mas pro Fidelis não tá aparecendo na sua cabeça, né, Fidelis? Com certeza! Pra mim, ela tá sumida e a sua tá aparecida! A minha fica indo e voltando, mano! Você acredita? Quando anda, ela aparece, né? É, mas agora, mano, vamos dar uma bela lição nele e vamos ganhar esse jogo! Porque ele acha que ele é bonzão, mas quero ver se ele é bom contra os 100 cabeças! É isso mesmo! Eu só quero ver se ele vai conseguir ganhar, porque com a gente trollando ele, beleza, né? Mas aí, quando a gente joga sério, a gente joga pra valer mesmo! Ah, agora a gente vai jogar seríssimo, mano! Agora a gente quer ganhar, porque eu tô sem cabeça pra isso! É isso mesmo! Eu não tô com muita cabeça pra esse jogo hoje, não, pra esse Flint, então eu quero acabar com isso, ó! Já pegamos mais dois segredos, falta só um livrinho, mano, tá fácil demais! É, ele tá aqui por perto, Kira, ele tá perto de mim, perto do laboratório! Antes de você achar ele, assusta ele sem cabeça, Fidelis! É isso! Porque ele é cheio de bater na cabeça dos outros, quando ele vai pegar, né? Quero ver ele bater na minha, agora eu tô sem cabeça! Você tá sem cabeça, eu quero ver como é que ele pega nós, fala aí! Não tem como, não tem como! Agora, eita, cadê? A menina tá com o livro... Achei o último! Boa, boa, boa! Pega aí, Fidelis, que ele tá aqui perto, ele tá aqui perto! Ah, ele tá perto, e agora? Calma, 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 calma! Deixa eu ver, ele deve tá aqui essa! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem pra cá, vem, pra cá, vem, pra cá! Boa, boa! Boa! Onde é que é o caminho? Eu não sei, você quer saber o caminho! Tá, deixa eu ver... Acho que é por aqui dar, mano, acho que é por aqui dar! É, eu acho que aqui a gente vai ter que dar um olé! Bora lá! Bora, bora, bora! Tá aqui, ó, bora, bora! Onde que é? Ai, ai, eita! Tem a menina! Acho que ele tá atrás da menina, viu? Deixa eu ver aqui, ó! Tá, pera, pera! Tá, ele tá vindo? Não, 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 pode vir, pode vir! Bora, 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 bora! Pode vir, que ele não conseguiu pegar ninguém, cara! Ele não conseguiu pegar ninguém, só com ele! Ele tá fraco, ele acha que ele é bom, mas ele não é bom com nada! Não é boa não, é isso, fala aí! De tanta trollagem que a gente fez com ele, ele já tá até tonto, ó lá! Vou entregar o último! Boa, entrega, entrega o último! Não, falta mais um que tá com a menina! Ela tá aqui também! Já era, flintezinho! Sim, vocês gostaram de eu trolando o Hawk Moth! E é por isso que hoje eu vou trollar ele de mais cinco formas diferentes! E você vai poder acompanhar essas cinco formas Pra que você também possa trollar ele, caso você queira! Ou então, é claro, curte muito e ri muito da cara dele, junto com o Kirinha! Então, ó, galera, já deixa muito, muito like nesse vídeo! Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho! E assiste até o final, porque eu quero saber das cinco trollagens que eu vou fazer hoje Qual você achou a mais legal, beleza? Então assiste até o final pra você poder comentar! E bora nessa! E pra começar, galera, já vamos trollar o Hawk Moth usando o Pet Montaria Que nesse caso eu tô usando esse Super Pegasus aqui do Admin pra trollar ele E eu não sei se eu fico mais rápido em cima do Pet Montaria Eu espero que sim, porque aí sim a trollagem vai funcionar, né? Do contrário, ela não vai funcionar E o Hawk Moth tá por aqui, então eu tenho que encontrar ele pra tentar trollá-lo Utilizando o Pet do Admin, mano Mas ele não tá aqui, cara E a minha ideia... Ó, ele tá indo, ele tá andando pra lá Ei, Hawk Moth! Aí, tem um Akuma aqui! Tá, será que esse Akuma vai vir atrás de mim? Sai! Ai! Meu Deus do céu! Vamos ver! Olha! Você não me pega! Mano, será que eu consigo ir? Ai, ai, ai! Ele vai me pegar! Ele vai me pegar! Já era! Eu não corro muito rápido! Eu pensei que eu corria... Eita! Ele subiu, galera! Ele simplesmente subiu! Porque ele não conseguiu me pegar! Sim, galera! Eu acho que eu sou um pouquinho mais rápido com esse Pet! Tá, vamos correr de novo! Vamos correr de novo e tentar pegar esse Miraculo aqui que tá pertinho Pra gente dar sequência! Será que eu consigo entrar aqui dentro com o Pet? Vamos ver! Clica aqui! Não consigo! Me lasquei! Me lasquei! Pera aí! Ele saiu fora! Ele saiu fora! Vamos voltar! Meu Deus do céu! Eu não acredito que ele não me pegou, mano! Esse Pet botou medo nele! Deixa eu pegar aqui o Miraculo! Vamos devolver! Vamos devolver! Vem por aqui, ó! Aqui é rápido! Olha, ele tá aqui! Tá, ele tá paradão! Ele tá paradão! Bora! Ele vai voltar pra trás rapidinho! Que eu tenho certeza! Então eu vim pra cá! Vem aqui! Boa! Belezura pura! Vem pra cá! Agora! Boa! Beleza, galera! O que eu vou fazer agora, mano? Eu vou ter que pegar outro Miraculo! Então... O outro Miraculo tá onde? Tá na mão das pessoas? Ah, mano! Só tem eu vivo! E mais uma menina! Tá, mas não tá mais apontando onde tá os Miraculos! Ah, tá sim! Pera! Eu tinha visto! Tá lá embaixo! Meu Deus, galera! Esse Pet é tão grande! Que ele toma a... Ih, o Pokémon tá por aqui! Tá, vem pra cá! Ele toma a tela inteira, cara! Tá, deixa eu tentar usar a velocidade aqui! Pra pegar esse da Cream Bee! Mano, não vai dar tempo! Não vai dar tempo, infelizmente, cara! Mesmo se eu usar o TP... Eu não vou conseguir pegar tempo! Peguei, ó... Usei o TP! Ih, vou entregar! Vai faltar um só! É, galera! Deu certo a trollagem, mas... Sozinho contra o Rock Moth... Fica meio difícil, né, pessoal? Ainda mais com dois Akumas! Mas já valeu pra primeira! Então, bora pra próxima! Agora eu vou trollar o Rock Moth usando essa flor voadora, galera! Que vocês já sabem como é que funciona, né? Ela dá um impulso muito alto pra cima! E eu vou tentar usar isso pra trollar o Rock Moth! Então, vamos ver se eu vou conseguir! Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar ele! Porque ele já akumatizou alguém! Então, ele tá muito espertinho! Ah, ele apareceu ali! Ah, ele tá aqui! Ele tá aqui! Beleza! Vem cá! Ai, tem um akumatizado! Dois akumatizados! Meu Deus, tá! Pera! Usa a plantinha! Olé! Não! Eu não acredito! Será que a plantinha não funciona? Ah, não! Eu vou tentar mais uma vez! Isso não vai ficar assim, galera! Isso não vai ficar assim! Eu vou tentar mais uma vez! Não é possível! Ele tava muito longe de mim e me pegou! Isso foi roubado! Tá! Deixa eu ver aqui, ó! Já tem gente por aqui! Ele tá aqui! Ah, vem cá, senhora Rock Moth! Vem cá! Ah, ele me ignorou! Ele me ignorou porque ele sabe que eu estou com a plantinha que vai derrotá-lo! Tá? Ah, ele não quer saber de mim, galera! Olha! Ele me evita! Então, vamos ver se ele é bonzão! Chega bem perto dele! Ah, se chegar muito perto dele, ele vai me pegar! Olha! Agora ele tá vindo! Agora ele tá vindo! É a hora da verdade! Vem aqui! Olé! Deu certo, galera! Ele tá tão bravo com essas trollagens que ele tá até me ignorando! Olha só! Vem aqui, Rock Moth! E... Olé! Pegou aqui em cima! Ele não quer saber de mim, galera! Olha isso! Ele está literalmente me ignorando! É! Você não quer pegar o caplantinho? Calma! Ele vai ter que voltar! Porque aqui ele vai dar de cara com o ponto inicial! Ou não? Mano! Eu vou ficar seguindo ele! Ele parou! Agora vem! 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 Olé! Olha só, galera! Ele tá sem entender! Ela tá todo perdido! E não tá nem aí pra mim! Então a segunda trollagem também deu certo! E agora é hora de trollar o Rock Moth ficando invisível! Como eu estou nesse momento, galera! Então estamos invisíveis! E vamos ver se a gente consegue pegar os Miraculous e trollar o Rock Moth aqui no PKXD! Então duas pessoas já pegaram dois Miraculous e ali está o Rock Moth! Vamos ver se ele não vai me ver! Tá, vamos ficar parado aqui! Vamos ficar parado bem aqui! Vamos ver se ele vai me ver! Ai, meu Deus! Tomara que não! Tomara que não! Tomara que não! Tomara que não! Mano! 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 Ele passou! Meu Deus! Tem um Akuma ali! Tá, pera! Vamos ficar paradinho aqui! A não ser que ele vire pra cá, né? Aí vai ser um problema! Eu devia ter entrado numa pose entre o Rock Moth! Mas acho que ele vai direto! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Olha isso, galera! Mano do céu! Essa invisibilidade é a melhor de todas! Ainda bem que a Kirin Space é melhor! Tá, mano! Agora vamos tentar usar essa invisibilidade pra alguma coisa! E tentar achar um Miraculous, né, galera? Pra gente ganhar esse minigame! Porque como é um minigame que o Rock Moth não pode ver a gente! A gente não consegue trollar tanto ele! Tipo, rir da cara dele, né, galera? Mas, de qualquer forma! A gente consegue isso aqui, ó! Pegar Miraculous! Agora tem que tomar cuidado! Porque agora o Miraculous tá flutuando! Então, se eu passar na frente de um Akumatizado ou do Rock Moth, ele vai me ver! E aí vai ser um grande de um problema! Mas, cara, na moral! Vai faltar só o Miraculous do Cat Noir! E já vai tá tranquilo, cara! Isso é muito top! Eu vou direto lá pegar o Miraculous do Cat Noir! Ai, meu Deus! Calma! Tem gente por aqui, tá? Eu tenho que tomar cuidado, mano! Não é porque eu tô invisível que eu posso me dar de cara com ele! Porque se eu encontrar com ele de cara, assim, e entrar dentro dele... Eu tenho certeza que ele me pega! Eu tenho certeza que ele me pega, ó! Aqui eu posso ficar perto, ó! Por exemplo, posso ficar aqui! Quer ver, ó! Vai passar direto! Vai passar direto! Boa! Já passou! Vamos embora! É só a gente não encontrar direto com o personagem, né? Com o Akuma ou com o Rock Moth! Que dá bom, mano! E aí é só pegar ali o Miraculous do Cat Noir e usar o TP que nós vencemos, mano! Então, ó! Peguei aqui, TPzinho e... Prontinho! Rock Moth derrotado! E agora, pra penúltima trollagem, eu vou precisar construir um disfarce, galera! Sim! Um disfarce de Akumatizado, pessoal! Porque eu vou tentar enganar o Rock Moth pra trolar ele virando um Akumatizado! Será que isso vai dar certo? Bom, galera! Eu sei que tá pra sair aí o outfit dos Akumatizados, né? Na verdade, talvez já tenha até saído quando esse vídeo for pro ar ou está pra sair! Mas, no momento que eu tô gravando, não tem a roupa dos Akumatizados ainda! Então, eu vou ter que meio que tentar construir um boneco mais parecido possível com os Akumatizados! E é isso! O que eu vou fazer agora, galera! Então, ó! Já coloquei aqui um tom de pele bem escuro, né? Vamos ver se a gente acha uma roupa muito escurona! Mas eu acho que essa roupa, galera, que eu tô procurando toda escura, na verdade, não existe! Pelo menos, não até sair o pacote! Então, a única coisa que eu vou fazer é... Colocar aqui o cuamizinho da borboleta Akuma! E colocar aqui também aquele óculos dos Akumatizados e a pose de Akuma que tá bem aqui! Sim, os personagens que estão Akumatizados aqui pelo mundo do PK-XD ficam nessa pose! E agora a gente só precisa de um toquezinho da máquina de teorias! E tcharam! Aqui está o nosso Akumatizado! É, galera! Eu não sei se isso vai dar muito certo, mas nós temos que tentar, não é mesmo? Só vamos saber se entrarmos lá dentro e enfrentarmos o Hawk Moth! Então, bora nessa! Então, bora lá, galera! Já estou aqui, Akumatizado e já está por aqui o Hawk Moth! Então, tá, mano, os Akumas, eles andam meio assim, então eu tenho que fingir que eu sou um Akuma e... Mano, calma aí! Não acredito! Não acredito! Não acredito que funcionou! O Hawk Moth pensou que eu era um Akuma e não me pegou! Olha isso, galera! Deu certo! E agora eu estou livre, mano! Eu estou livre para ir pegar os Miraculous e fazer o que eu quiser! É só eu me comportar como um Akumatizado do lado dele e do lado dos outros Akumatizados também! Ele não me pegou porque ele achou que eu era um deles! Perfeito, perfeito, perfeito! Tá, ninguém foi pego ainda! Eu ia falar que uma pessoa foi pega, mas esse aqui sou só eu! Então está tudo tranquilo, galera! Está tudo tranquilo! Estamos totalmente seguros! E mais uma vez, o Hawk Moth foi trollado, mano! Porque, na moral, cara! Como é que ele se confundiu? Ele só viu a borboletinha e o meu óculos de Akuma e falou... Esse já é dos meus! Só que ele não contava que eu era esse cara! E agora eu vou tentar pegar aquela joaninha! Mas, na moral, pessoal, agora, na verdade, é a hora da última trollagem! A mais top de todas! Eu não sei se vai dar certo, mas espero que sim! Prontinho! Eu acabei de usar a máquina de teorias da Kine Space no Miraculous Hunt! E se tudo estiver dado certo, a minha próxima trollagem já está pronta! Que é a trollagem de prender o Hawk Moth, galera! É isso! Vamos prendê-lo dentro do próprio minigame dele! Do Miraculous Hunt! De uma forma em que ele não poderá se mexer! E o resto do mapa vai ficar livre para que a gente possa pegar todos os Miraculous, galera! Então agora só resta a gente entrar no minigame e ver se a máquina de teorias conseguiu prender o Hawk Moth! Bora nessa! Boa, galera! Então, se de verdade tudo certo, é para o Hawk Moth estar preso em algum lugar do Miraculous Hunt! De acordo com o efeito da máquina de teorias! Vamos ver se isso funcionou! Mas, primeiro, a gente tem que encontrar ele! Que, pelo que eu estou vendo, não está por aqui! Talvez ele esteja aqui na parte roxa! Deixa eu ver... Não, não, não! Não está aqui! Ele pode estar em qualquer lugar, galera! Em qualquer lugar! Mas, eu não faço ideia de onde! Bom, eu acho que isso é um bom sinal! Porque, ao que tudo indica, ele está em um lugar bem distante que não seja aqui! Agora, aonde, hein? Ele foi preso aonde? Essa máquina de teorias também vai prender o cara lá na onde? Lá não sei na onde, na real, né? Mas, vamos lá, galera! A gente vai achar ele! Achei, galera! Aqui está ele! Olha só! A máquina da Krim Space realmente prendeu o Hawk Moth! Isso é muito top! Olha lá que bom! Ele não me pega aqui! É claro que eu não posso encostar nele, né, galera? Porque, senão, mesmo preso, ele consegue me pegar! Mas, eu posso dar a volta nele! Posso fazer, ó, dancinha! Né, 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 né! Né, 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 né! O Hawk Moth é bobo! O Hawk Moth tá preso! A máquina de teorias prender! Eu! A máquina de teorias prender! Eu! Bora que bora! Bora que bora! Que a gente tem que aproveitar o Monster Lab enquanto ele tá aqui, né, mano? Sem dúvidas alguma, cara! Porque já já vai atualizar e pode ser que ele vá embora, né? Exatamente! E, ó, vou te falar, mano! Eu já joguei tanto o Monster Lab que o Flint já virou meu pato, mano! Ele nem aguenta ver minha cara mais! Que quando ele sabe quando eu entro aqui dentro, ele já vai perder! Caraca, bicho! Aí sim, se bem que eu tô bem também lá, hein! É, eu tô achando que ele precisa de reforço, hein, mano! Ele precisa chamar, tipo assim, dois Flint pra ganhar de nós! É, acho que ele tá precisando fazer mais monstros, fez pouco! É isso aí! E, galera, se vocês acham que eu e o Fidelis vamos ganhar mais uma partida de Monster Lab agora, já deixa o seu like aí, beleza? E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho se não for inscrito, mano! Porque a gente tá muito pró e o like de vocês vai ajudar mais ainda, gente! Bora nessa, Fidelis? Bora, bora que bora! Então, me aguarde, Flint! Bora! Já vim aqui pra esquerda, Fidelis, que eu sempre venho pra cá porque sempre tem o livrinho dando sopa aqui! Eita! A menina pegou na minha frente! Então, eu vou pegar outro livrinho aqui! Eu vim aqui pro meio, eu vim aqui pro meio e ficou vermelho! Ficou vermelho! Ai, meu Deus do céu! Tá vermelho aqui também, Fidelis! Tá vermelho aqui também, mano! Eita! Que isso? São dois? Agora são dois? Dois? Ô, Fidelis, tava zoando! Não tem como o Flint chamar reforço! Tá vermelho aqui! Ele chamou, ele chamou! Ai, tem um akumatizado! O Flint tá aqui, Fidelis! Ai, não foi o Flint, não! Não foi o Flint que akumatizou! Como assim, não? E quem akumatiza só o Flint akumatiza? Você tá doido? Foi o Hawk Moth! Ele tá guardando o caixão, cara! Mentira! Mentira, mano! Peguei mais um livro! Como assim, Hawk Moth, Fidelis? O Hawk Moth tá guardando o caixão! Ele akumatizou o menino, eu vi! Ele tá guardando o caixão aonde, cara? Tô voltando lá pra entregar o livro que eu peguei! Ai, eu tô aqui dentro! Eu tô aqui dentro de uma sala! Ai, o Flint tá aqui! Ele não deixou passar, mano! Foge daí! Foge daí! Porque tem um... Ai, então o Hawk Moth eu acho que foi atrás de outra pessoa, cara! Tá, tá bom! Onde é que você tá, Fidelis? Me fala isso! Como assim o Hawk Moth tá aqui? Eu tô aqui no laranja! Ai, ele tá aqui mesmo! Meu Deus do céu! Sai fora! Sai fora! Fidelis! Fidelis! É o Hawk Moth! Quer dizer que você veio akumatizar alguém? Ele akumatizou o menino! Toma muito cuidado! Toma muito cuidado! Pera aí, mano! Se o Hawk Moth... Ai, o Flint tá de um lado! O Hawk Moth tá do outro! Socorro! Meu Deus, Fidelis! Quase que eles me pegaram, cara! Vou entrar numa cápsula! Se o Flint não me pega aqui nessa cápsula... O Hawk Moth também não deve pegar! Tá, beleza! Eu acho que também... Ele não pega não! Porque ele ficou guardando caixão! Mas ele guarda caixão, Kira! Mano, ele tá guardando caixão de verdade, Fidelis! Tá, mas... Calma! Se esse Hawk Moth não é um jogador e ele akumatiza... Ele também vai ter que... Ele vai ter que sair daqui uma hora, cara! Ah, verdade! Porque senão... O que que ele... Ele vai cair... E eu vou lá e pego os livros e aí a gente sai daqui! Pô! Ele saiu! Ele saiu, mano! Só que tá vermelho ainda! Ele tá perto, Fidelis! E tem um akuma aqui, cara! Ai, cara! Esse negócio vai ser complicado! Dois, dois, agora... Já não basta os akumatizados! Meu Deus do céu! Mano, eles tão guardando caixão no livro aqui, véi! Meu Deus do céu! Tá, eu consegui entregar um ainda, véi! Tá, falta dois! Tem um livro perto de mim, mas o Hawk Moth não para de correr atrás de mim, Fidelis! E aqui tá tudo vermelho! Agora eu não sei se é Hawk Moth ou se é Flint! É, deve ser Flint porque o Hawk Moth tá bem perto de mim! Tá, eu vou conseguir pegar o livro! Mas falta só 60 segundos, mano! Ai, vai acabar o tempo, cara! Vai acabar o tempo! Tem um livro perto de mim! Peguei um livro, peguei um livro! Ah, foi esse! Beleza! Calma, Fidelis! Ai, Hawk Moth, mano! Corre! Ai! Meu Deus do céu! Pode ir daqui! Ele não vai deixar de pegar e de ganhar, mano! Se esconde! Fidelis, esconde na cápsula! Só que não tem cápsula pra você aqui, mano! Eita, eu fui pro outro lado! Eu fui pro outro lado! Mano, ele tá guardando o caixão e tá mandando grana à minha frente, bem na frente da cápsula! E como agora você vai sair daí com o livro, velho? Mano, você tem que vir aqui! Você tem que vir aqui e despistar ele! Deu ruim! Você foi pego! O Playtime me pegou, cara! Ah, sai fora! Meu Deus, eu tenho que tentar! Não! Não tem saída aqui! Ai! Socorro! Consegui escapar! Consegui escapar! Beleza! Consegui! Consegui eu! Tá! 15 segundos! Eu tenho que conseguir! Eu não acredito que o Hawk Moth me atrapalhou! Se não fosse ele, eu tinha ganho, Fidelis! Ah, mas ele faltava mais um livro! Ah, é! Não tem como! Só tem esse livro na minha mão! Ah, o Hawk Moth vai vencer! Ah, ele já venceu, cara! Olha só! Olha isso! Meu Deus do céu, Fidelis! O que foi isso, mano? Hawk Moth e Flint em um labirinto só! É, eu não acredito não, cara! Quando você falou isso, você já sabia já que o Hawk Moth tava aí? Não, mano! Não, não, não! Talvez ele tenha me escutado! Eu não sei o que pode ter acontecido! Mas é porque você tá ligado, né? Ah, o Ladybug tá voltando aqui pro PKXD! Ah, essa hora, na verdade, já deve ter até voltado! E o Hawk Moth já tá fazendo as gracinhas dele aparecendo, mano! É, faz sentido! Ele já espalhou as borboletas por todos os lugares aqui no PKXD! Olha aí, ó! É, verdade! A gente já devia ter suspeitado disso, Fidelis! Uma hora, ele ia dar as caras! Só que, cara! Não tem como ganhar esse minigame com o Flint e o Hawk Moth dentro dele! Tipo, os dois ao mesmo tempo é muita apelação, cara! É, realmente fica complicado! Dois, ainda mais os akumatizados, formam um monte! É um exército! Mano, a gente tem que ter um jeito! Tipo assim, e a gente tem que derrotar um! Tipo, derrotar um primeiro e depois derrotar o outro! Hum, derrotar o outro! O Flint, eu sei como derrotar, né? É só pegar os livros! Mas como é que vai derrotar o Hawk Moth? Mano, a gente tem que usar alguma coisa! Tipo, tipo isso aqui, ó! Vamos meter ligeiro nele! A gente congela esse cara, mano! Hum, congelar ele! Eu acho que é uma boa ideia! É, só que você sabe que não dá pra entrar com o item aqui no Monster Lab! Porque quando a gente entra, ó! O item some! Então, a gente vai ter que usar as nossas artimanhas, né? Boa! Vamos, vamos entrar com o item! Eu vou entrar com o item também! Bora, bora, bora! É muito simples! É só a gente pegar aqui qualquer pet! Vamos pegar a lolinha! E aí, ô Fidelis! Pra gente ficar com mais calma, a gente escolhe o item antes de subir lá! Então, eu já vou pegar o meu lançador de gelo aqui! Você pegou o lançador de gelo! Isso! Aí você pega algum lançador que você acha que vai ser bom aí pra gente usar contra o Hawk Moth, mano! Eu acho que ia dar glitch aqui, ó! Taca a bola na cabeça dele, assim, ó! Boa! Top demais! Agora é só pegar o pet no colo! E quando a gente entrar, mano, a gente vai estar com os lançadores! Olha só! Prontinho, mano! Aê! Tô de lançador, cara! Então, bora nessa! Bora nessa, Fidelis! Dessa vez, o nosso objetivo não é pegar livros, mano! É sim, pegar o Hawk Moth! Vamos tentar encontrar ele e derrotar esse cara, mano! Tá, fechou! Eu tô aqui pela direita, não encontrei nada até agora! Aí, ficou vermelho! Ficou vermelho! Ele deve estar por aqui! Ai, o Hawk Moth! Os dois estão aí! Toma isso! Ai, o Hawk Moth! Toma, toma, toma! Atira nele, atira nele! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Caraca! Mano, ele é muito rápido! Tem um livro aqui, tem um livro aqui! O carinha vai pegar! Deixa ele pegar o livro! Vamos cuidar do Hawk Moth! O Hawk Moth, Fidelis! Beleza, eu tô dando tiro no Hawk Moth aqui, mas ele é muito rápido, cara! E ele usa as asas dele pra desviar! É, mano, não atinge ele de alguma forma, de forma alguma! A gente tem que... A gente tem que... Fidelis, a gente tem que ser mais ágil! Tem que deixar ele parado de alguma forma, cara! Ai, meu Deus! Como é que a gente vai deixar ele parado? Não deu pra congelar ele, não, com essa arma? Não, não deu, não deu! Mano, tive uma ideia! Tive uma ideia! Ele gosta de guardar caixão, não gosta? Ele gosta, gosta! Gosta de guardar caixão! Então, se você parar dentro de alguma máquina e ele te perseguir, Ele vai ficar guardando caixão, ele vai ficar meio parado! Ai, eu consigo acertar e congelar ele, mano! Boa, eu vou chamar a atenção dele! Toma, seu Hawk Moth! Beleza, chama a atenção, bom, bom! Ele foi, ele foi, ele foi! Entra na máquina aqui! Tem uma máquina aqui, Fidelis! Vem pra cá, vem pra cá! Tem uma máquina aqui! Vem aqui, vem aqui! Vem aqui, eu tô dentro da máquina já! Tá, tô indo! Ele tá guardando caixão? Ele tá guardando caixão? Tá, tô guardando caixão! É, mas agora eu não sei onde vocês estão! Ai, meu Deus, cadê vocês, Fidelis? Onde você tá? Que cor você tá? Ah, seu Hawk Moth, vem aqui, vem aqui! Beleza, ele tá guardando caixão! Ele tá guardando caixão! Eu vou congelar ele! Boa, boa, boa! Congela aí, Fidelis! Vai, vai, vai! Sai da máquina e dá bola nele! Joga a bola nele agora! Vai, atira o molde! Toma, toma, toma! Agora é a hora! Agora é a hora! Agora é a hora, cara! Vem, 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 vem! Deu certo, deu certo! Tá chorando! Já era, mano! Agora falta só um livro! O garotinho já pegou, cara! Nossa, e agora só falta esse último livro, entregar e a gente derrotou os dois! Meu Deus, mano! Eu não acredito que isso vai dar certo! O Hawk Moth já era! Falta só um Flint! Vou atirar na cara do Flint aqui, ó! Tá, vai aí, Flint, seu bobão! Cabeça branca! Meus amigos, hoje estão jogando muito Monster Lab aqui no PKXD! Então eu resolvi que eu vou ativar o modo Flint pra controlar todo Monster Lab e usar isso contra eles em uma trollagem! Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho! E assiste até o final pra ver como tudo isso termina! Bom, galera, então pra ativar o modo Flint e controlar o Monster Lab primeiro eu preciso ser ele, não é mesmo? Então bora virar o Flint aqui! Vou colocar essa roupinha inteira do Hawk Moth mas vou trocar o peitoral para este terninho aqui que eu acho que é mais parecido com o terno do Flint, beleza? E agora a gente vai colocar um capacete de caveira porque o Flint tem uma cabeça de caveira então vamos tentar ficar o mais parecido possível com ele que eu acho que seria essa caveirinha aqui que é bem parecida Deixa eu tirar esse Hawk Moth matizado aqui da frente e eu acho que eu vou colocar, cara, uma luva mais branca uma luva branca aqui que fica mais parecido com o Flint, fechou? Então beleza, galera, o nosso Flint já tá pronto, mano Agora a gente só precisa realmente, de fato, ativar o modo Flint dentro da mesma partida que o Léo e o Fidelis, os meus amigos, entrarem Então é isso que eu vou fazer agora pra controlar o Flint junto com vocês Beleza, galera, já estou controlando o Flint com o modo Flint ativo Então agora eu controlo ele E agora, mano, eu preciso saber onde o Léo e o Fidelis estão pra eu pegar eles dois e trollar muito eles Só que eu tenho que escutar eles pra saber melhor Então eu vou ativar aqui pra eu ouvir a voz deles na sala deles aqui no microfone do Discord Então, bora lá, deixa eu ativar aqui, deixa eu entrar Pô, entrei, entrei Ô, Léo, você já achou algum já, Léo? Mano, achei um, mas a mina pegou primeiro que eu, cara Ai, eu tô perto do laboratório dele e tá aqui Mano, eu tô no lado esquerdo, velho Caraca, ele tá aqui Mano, pode dele, mano Deixa ele te pegar, não Oxi Ele não me pegou, não, cara Oxi, como assim? O Flint não tá pegando ele Ai, pegou Ele te pegou, é sério? Ai, me pegou Nossa, mas ele agiu muito estranho, cara Ele agiu muito estranho Ele ficou, tipo, parado na porta, velho Oxi, será? Oxi, mas acho que o PKX debulgou, cara Que que é isso? É, eu acho que deve ter bugado Mas, vai, continua aí Pega o jogo de nível Eu tô controlando agora Tanto o Flint Ai, ele tá aqui perto de mim, mano Ele tá aqui perto de mim, cara Então eu vou mandar os dois pra cima deles E vou pra cima do Léo Sai, 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 sai Mano, mano, mano Calma, ele não pode me pegar, não, velho Ah, não, ele veio pro outro lado Eu pensei que ele tinha parado aqui Ali, 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 ali Ô, Léo, Léo, eu tô vendo aqui nas câmeras, cara Tem alguma coisa muito estranha, velho Mano, ele tá correndo atrás de mim, cara Ai, meu Deus Ele não é só mal, é todo mundo Não é possível, os dois akumas têm que pegar ele Calma aí, mano, que eu tô tentando fugir, velho Ah, não, não, não Peguei os dois, mano Galera, eles não me escutam, tá Eu tô multado pra eles Então só eu que tô ouvindo eles Mas eles não me escutam Eles tão achando totalmente estranho Tá, tá muito estranho Agora eu vou guardar caixão lá no último livro Ah, não Será que eu consigo pegar aquela menina, galera? Tá, eu tô com três akumas e um Flint Não é possível que eu não pegue Eu vou guardar caixão nela Eles devem estar assistindo a sala ainda Ou será que eles já saíram do mapa? Bom, não sei Eu sei que a menina tá correndo muito Então eu vou correr muito atrás dela também Mas, é, eu acho que eles saíram do mapa, galera Acho que eles saíram do mapa Então beleza Ó, vou ficar guardando caixão da menina aqui, ó Até acabar Ela não vai ganhar, mano Não vai ter como ganhar de jeito nenhum Mas, na verdade, eu vou é sair do jogo Porque eu quero ver o que eles tão falando lá fora Se liga só, galera Eles tão bem bravos Eles devem estar conversando ali Sobre o que acabou de acontecer Naquele minigame do Monster Lab Então agora eu vou chegar lá Como se eu não soubesse de nada Pra trollar ainda mais ele E perguntar o que tá acontecendo E dessa vez, galera Eu vou jogar junto com eles Dentro da sala Mas, é claro Que no modo Flint Pra trollar mais ainda eles, né? Então, bora lá, mano Vamos conversar com eles Ver o que eles tão falando aí Aham, deixa eu ver E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Fidelis? É, mano, você viu, velho? Nossa Não dá, não dá, cara O que que não dá, mano? O que que tá acontecendo? Esse Monster Lab aí Ele tá bugado, sei lá É, mano O Flint tá tudo estranho, cara Mas, lógico que ele tá estranho É um monstro, né? Você quer que esteja normal hoje Não, mas agora mudou Ele não anda mais que nem antes, assim Que você via ele passando Você se escondia e dava fora Ele vai atrás de você De qualquer jeito É, mano É tipo como se ele estivesse subindo de nível, assim Sei lá, mano Você tá falando que o Flint tá mais difícil? É, parece que ele tá mais inteligente agora Acho que ele tá muito inteligente agora É, então Ele tá com uma extra perda Ah, papinho Que cês são noob, mano Cês tão perdendo Tão tomando um coro do Flint no Monster Lab E tão dando esse migué aí Ah, agora ele anda em bandos até Ele juntou um monte de akumatizados lá E ele junto todo mundo Pra pegar uma pessoa só Não dá, não É, mano Não tem nem mais graça de jogar mal Para de ser noob, mano Cês tão com choro Para de chorar pro jogo, mano Ele guarda caixão Cê já viu o Flint guardando caixão, cara? É, mano É normal, hein Às vezes ele guarda caixão mesmo Às vezes ele buga e dá uma verdade de caixão Mas é choro Quem é bom mesmo ganha de qualquer jeito Cês tão chorando Ah, bom Quero ver você ganhar Vamos jogar, então Vamos jogar Vamos ver, ó Eu não vou morrer E vocês vão morrer ou não? Quer ver? Ah, ó Quero chorar Ah, tá bom Demorou, demorou Quero ver Demorou? Então bora Quero ver isso daí Bora, então Bora Beleza, galera Já estou controlando o Flint E eles não estão me escutando Mas vão passar a me escutar agora E aí, bora lá, mano Que uma menina já pegou três livros A gente tem que ser muito rápido Pra derrotar o Léo e o Fidelis E aí, mano Tá fácil aqui, hein Já pegamos três livros Cês tão falando que o Flint Tá lá difícil ainda? Não, acho que ele tá muito difícil, cara Mas a gente conseguiu três livros Pelo menos essa tá boa Essa tá boa Onde é que cês tão, hein? Ah, tô procurando os livros Tô aqui no laranja Eu também tô aqui, mano Cadê você, Kira? Ah, eu tô... Na verdade, mano Eu tô procurando aqui bastante coisa Mano, parece que o Flint Realmente tá guardando o caixão, viu? Tô falando pra você, cara Tô falando É, mano Tá bom pra chegar agora Eu tô no verde Eu tô aqui no laranja Ah, boa Apareceu o livro Apareceu o livro Tá, vamos pegar ele rápido, beleza? Boa, boa, boa Eu vou pegar o radioativo aqui, ó Já tô pertinho do radioativo Caraca, cara Eu tô chamada, velho Como é que eu tô perto do radioativo, Fidelis? Eu vou ter... Vamos ver quem chega primeiro, né? Bora, eu já vou chegar Eita, eu vi o Flint Onde? Onde você viu ele? Ele tá perto do livro Ele tá perto do livro Ah, mas beleza, mano Relaxa Ele tá aqui no livro Ele tá aqui no livro Ele tá escondendo Como assim? Eu vou me esconder Eu vou me esconder Boa, você escondeu, Fidelis? Ah, mano Ele tá aí Ele tá na minha frente Mano, oxe Aqui sobre ele também, mano Mano, eu vou tentar pegar o outro livro Parece que só pode ser radioativo Caraca, eu viagem ele aqui, enchei Ele tá guardando o livro radioativo Não tem como pegar Agora E agora? Como é que vai fazer? Mano, vocês estão mentindo O tempo vai acabar, galera Pode chegar Não, também você, Kira Vem cá Não dá pra pegar Ele tá aqui, ele tá aqui Mano, agora como é que eu vou pegar? Pega ele, pega ele Pega logo Para de graça, mano Eu vou pegar Agora eu vou pegar Ele pegou a menina Ele pegou a menina Agora eu vou levar o livro Eu vou levar o livro Boa, boa, Fidelis Pega o livro, pega o livro, pega o livro, mano Vou correr Eita, eu vou ter que me esconder aqui Mano, ele tá guardando o caixão, cara Eu não consigo pegar Ah, não dá, mano Calma, Fidelis Daqui a pouco ele deve ter ido embora já, mano Ai, meu Deus Ele tá vazando, ele tá vazando Boa Ele tá vazando O Kira, mano Cadê você? Vou entregar o livro Mano, eu tô com a menina Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá se esconder Fidelis, solta 20 segundos Vai acabar o tempo, mano Ele tá na minha cola, velho Vai, você consegue, mano Eu vou ter certeza Você consegue Eu tenho certeza Agora sim Eu vou entregar Não nuba Não nuba Cadê, cadê, cadê Ai, meu Deus Ele tá atrás de mim, velho Cuidado, cuidado Cuidado Eu não acredito Não acredito nisso Eu vou entregar, velho Ah, eu vou sair do jogo Calou, eu já saí Eu já saí Não, na moral Que isso, cara Na moral, vocês são muito nubes Olha lá, o Flint ganhou, cara Mas você viu Você viu Você prova Eu não vi nada Pra mim tava tudo normal Vocês tão nubando, mano Mano, onde você ficou a parte inteira? Ah, mano Vocês são nubes, velho Eu sei que eu peguei um monte de livro E vocês não pegou nenhum Que? Um monte? Meu Deus, cara Eu nunca mais jogo com vocês Vocês são nubes demais, mano Ah, sai fora, velho Você não viu É porque você não viu Eu tava lá com o livro na mão E ele tava me seguindo Eu peguei três livros Eu deixei um pra vocês pegarem E vocês não tiveram a capacidade de pegar um livrinho Mísero livrinho Mano, que três livros? Eu não vi você perder um livro, cara Eu peguei os três primeiros Aqueles seis primeiros lá E eu que peguei Nossa, que mentira Como é que você pegou tão rápido Aqueles três livros sozinho? Ué, eu sei lá Vou fazer o que? Eu sou bom? Vocês é nubes? Eu sou bom? Vou fazer o que? Seria Vocês estavam achando o que? Agora eu controlo o Monster Lab Eu controlei o Flint É, só falta vocês falarem isso, né? É capaz mesmo Eu não duvido não, vai É, mano Eu não vi você a partida inteira Tava muito estranho Ai, mano Eu tô rindo da cara de vocês Que até vocês não sabem qual desculpa vocês não Pra nubagem de vocês É isso que é verdade Para, velho Você não viu Você não viu como é que ele tava agindo Você não viu como o Flint tava agindo É, só eu que não vejo Vocês dois veem tudo Eu não vejo nada, né? Comigo, comigo essas coisas não acontecem, né? Não pode Mano, eu não sei o que aconteceu, cara Faz o seguinte, ó Vão treinando aí Quem sabe com muito treino Vocês conseguem chegar no meu nível de Monster Lab, beleza? Você deu sorte, cara Você só pode ter dado sorte, não é possível Ah, tá bom Falou, falou Falou pra vocês Falou, falou Ah, vai Falou, falou Pelo amor de Deus Beleza, galera Saí da cal com eles aqui E a trollagem foi um sucesso Eles nem imaginam que eu tava controlando No Flint o tempo todo Caraca, eu nem sabia que ia funcionar tão bem assim Quando eles verem esse vídeo Eles vão morrer de raiva Mas já vai ter passado Então, pessoal Se vocês gostaram Já explode o like Não se esquece de se inscrever no canal E ativa o sininho Pra não perder nenhuma novidade do canal do Akira E é nóis, pessoal Valeu Tamo junto E... Falou Tchau 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 Tchau